Fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar vocês a fazer esse delicioso bolo de cenoura de micro-ondas. Se já gostou da ideia, já deixa logo o seu joinha, porque eu sei que no final você esquece. Então vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo, dois ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, duas cenouras grandes e meia colher de sopa de fermento em pó. No liquidificador vamos adicionar as cenouras, mais ao menos umas 250 gramas de cenoura, o óleo, os ovos e o açúcar. Agora vamos bater por mais ou menos de 3 a 5 minutinhos, vai depender da potência do seu liquidificador. Vamos bater até você perceber que dissolveu toda a cenoura. Após ter batido, vamos adicionar em um recipiente, adicionar farinha de trigo e misturar muito bem, até incorporar toda a farinha. E por último, o fermento em pó. Adiciono o fermento em pó e dá uma leve misturada somente para agregar. Em uma forma que possa ir ao micro-ondas, vamos untá-la com um fiozinho de óleo e adicionar a nossa massa do bolo. Só que aí eu lembrei que não tenho micro-ondas, voltei, adicionei a minha massa de bolo em uma forma de inox e levei para assar no forno mesmo. Mas, para quem tem micro-ondas, micro-ondas por 8 minutos, com intervalo de 2 em 2 minutos. Com o nosso bolo assado, já um pouco frio, é só desenformar. Bolo assado e desenformado, agora vamos para a calda. Vamos precisar de 4 colheres de sopa de açúcar, 2 xícaras de leite, 6 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 2 colheres de sopa de amido de milho. Em um pote que possa ir ao micro-ondas, vamos adicionar todos os ingredientes. O leite, o açúcar, o chocolate, o amido, a manteiga ou margarina e levar para os micro-ondas. Por 6 minutos, só que com intervalo de 2 em 2 minutos. Mas, como eu não tenho micro-ondas, adicionei tudo isso em uma panela mesmo e levei ao fogo até cozinhar muito bem o amido de milho. E misture bem, tá? Antes de levar ao fogo ou micro-ondas. Agora, com a calda pronta, seja feliz. É só adicionar tudo isso no seu bolo, que o seu bolo vai ficar muito bom. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso. Finalizamos essa receita mostrando as imagens. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Obrigado.